Estou de volta! Aproveita pra dar aquela chapuletada na porcelana, é bem isso? Ah, vamos lá então! Peguei meu bolinho, peguei meu suquinho e vamos continuar! O jogo de comer enquanto... A gente luta! Tem que ficar dupla! Ô droga, por que você tem que falar que eu vou tocar a boca cheia? Matar magia! Pensava que só os grandes macos possuem tal poderes! Viaje até o fim do tempo! Quero aprender a mudar magia! Simples, fácil, rápido... Tranquilo, é só viajar para o final do mundo! O que é isso? O que é isso? É lá, vamos nós! O que é isso? O que? Esse morceguinho está me intrigando! Não, uma nota escrito sem sangue! Olha os anisos no castelo de magos! Ele fortalece a defesa quando atacado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente já vai lá com os magos? Essa só pode ser! O Cachelo do Magos Não, o Cachelo, né? Muito bom Muito bom falar em engolindo o seu suquinho Vamos lá pro Castelo de Magos Acho que era bom a gente ter voltado no mundo, Frog E você prepara esses negócios A gente não vai enfrentar o Magos aqui de qualquer forma Nosso tesouro Vamos brincar Crianças muito estranhas O Cuchulo de Magos Robôs não gostam de sua bateria O Frog Thuess está bem Se não teve um Aether Ah, antes eu não vou falar com ninguém não Vocês são tudo menos um Crono, como pode sair do festival? Ah, suas baterias Chutar essas crianças daí Apera elas aprenderam a deixar o tesouro pros adultos Ah, nível chutador de criancinha Essas específicas Ué Nada aqui Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Uau Nada Vamos brincar Tudo uma ilusão Oze 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 Bem-vindo, Grim Ou melhor Sir Saposo Hahaha Veja que arrumou novos amigos Mas também informar que Magos está muito ocupado para brincar com você agora Ah Não fique triste pois eu sou grandioso Se deixe o espadacinho Flia Maga Faremos as honras para vocês Estre Fria Nós e os 100 monstros que habitam esse castelo Nós e os 100 monstros que habitam esse castelo Será que está me lembrando aquela música que ele faz no fantasy 7 quando a gente está no castelo? No castelo Aí lá vem esse bicho O castelo está na mansão Você quer ver os nossos tesouros? Então primeiro vamos brincar Lá vem essa morcega Lá vem essa morcega Deixa tua rainha friosa com isso Deixa tua rainha friosa com isso Genivo Cruna não pode sair do festival sem me dizer nada Fiquei preocupada Moleque levado Merece ser castigado Eu quero ficar de boinha na minha Será 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 a maga flia? 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 É você flia? Não Safada Não era fria Onde estarás, maldita? Estou bem aqui É óbvio que ela sempre era esse bichinho, né? A maga feia Ficou surpresa, meu sapo Quem é essa mulher? Não deixais Não deixais vosquear Esta mulher é fria A maga Salve o estúpido Eu sou um homem Mas ele possui o corpo de uma mulher Homem, mulher Quem se importa? O importante é ter poder E eu tenho poder Ah, sapinho Seus amigos serios Já era E vocês eram essa coisa repugnante Mas eu prometo Acabar com seu sofrimento Parei vocês Sirius Encontrarem o novo No inferno Eu sinto que eu vou morrer Em vocês Sinto não Eu tenho toda certeza Que eu vou morrer Dá uma lambidinha Em minhas feridas Pronto, trigger Quebrando tabus Pois é Pois é Que isso Senhor Ainda bem que ele errou O próprio robô está precisando de coisa Ok, nós temos duas pessoas dormindo Uma pessoa dormindo Uma pessoa doida E agora está tudo normal O Japão nunca foi tão preconceituoso Como o resto do mundo Assim Com as obras Que eu amei Que eles não são tão preconceituosos Porém Eu nunca acabei até tomando fogo por eles Não Se não é que ele está errando Com a gente Coral frog Não ponho Eu sei que são rididos No geral Mas realmente Em geral Nas obras Parece que eles têm Uma liberdade artística Maior Do que a gente Porque A gente não se importa Com certos tabus Pelo menos É como eu vejo Tudo dormindo Que maravilha E o que é que ele faz? Eu já diminuei bastante A vida da galera Oh moça Olhar Magia apaixonante Não Bem Sério Mas não sabia que eu ia Enfrentá-la Tão mijado O jogo O próximo Que vai ser curado É o frog Caraca O frog Tá dando uns Ataques Muito fortes Aqui Tão 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 Tchau, tchau. Opa... Já tá na hora do Crono ser curado. Aêêêê! Conseguimos enfrentá-la. Achei que essa guerra era um pouco difícil. Não pode ser... Ser magos... Mais um ponto mágico. Crono... Ah tá. De novo a gente vai ter que enfrentar esses bichos. Oh, dança e dança. Essa noite o nosso líder não será. E você será o nosso sacrifício. Easy. Muito easy. O robô perdeu o trip-ataque. Opa, olha lá. Olha a festa de arromba aqui, ó. Yeeeey! Você pode matar aquele que já está morto. Humanos! Eu acho que você está um pouco enganado. Me ajude! Opa! Eu não sei o que você está morto! Opa! 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 Então ganha. Ah, anda bancando o herói? Pois sabe que dessa vez, Sirius não puderá te ajudar. Você vai se lutar ao cadáver que acabou destruindo, certo? Ok, pico. Bora. Quero ver aquele... Triple Ataque! A gente tirou quase mil pontos de dano desse maluco. Paguei? Paguei! Triple A. Triple A, cara. Muito A aqui. Muito forte. Vai, vai, vai. Ae! Eu tirei aqui uns quatro mil de vida dele, mais ou menos. É. Gostei de brincar, agora vamos pro Tor de verdade. Ah, mentira, moço. Você tem um robô que faz a pose do Karate Kid na pose da garça, né? Você é meu Grimm. Não me espere por piedade. Mais um Triple Ataque pra você, Sirius. Da hora de curar, né? Tá, sem triportar aqui pra você agora, a hora de estar aqui. Beleza, maravilha. É. Era a escura que eu queria. Quem está precisando é o Frog, estava jogando Wargrove, é um jogo tático em pixel art, achei mó bonitinho. Wargrove, ah sim, eu já ouvi fazer esse jogo. Ele parece daorinha, mas eu não sei se era ele, acho que não era ele. É que tinha um de tático, só que esse tático que eu vi era de canhãozinho, tanque de guerra e pá. Não, não estou falando do Valkyrie para Fronical, é um joguinho de FGT também, tem na Game Pass. Eu vou dar uma olhada depois, eu tinha visto ele lá. Será que eu estou jogando tanto RPG de turno? Adventure Wars. Adventure Wars. É, dois atacos e um cura, né. Adventure Wars tem GPI, é um tático de veículos militar. Mas nesse caso era realmente um jogo mais novo que eu tinha visto. Não era tão antigo assim não. Acho que dá para a gente arriscar um... Ainda acho que dá para a gente arriscar um... tipo um ataque aqui. Ah, agora não é mais, mas a gente arriscou, vamos lá. Ha! Prog subiu de nível, o robô subiu de nível. Não, não, fui derrotado. Eu falhei com o Malos. Sim, você falhou, senhor. Me teve Slash... Slasher? Um, dois atacar. Um, dois atacar. Um, dois atacar. Um, dois atacar.